Loma fez progressiva no cabelo e conta que passou um centímetro de distância da raiz do cabelo. Veja o vídeo a seguir e confira o resultado maravilhoso no vídeo a seguir. E eu vou assim, viu, fazer depilação na minha cheirosa. Ai, que vergonha. Ô, minha gente, quem tem vida dessa, quero unhar. Realizações do momento, gente. Pra lá refazer unha, távamos fofocando aqui. Eu tive que dar uma pausa, não foi, pai? É o pai, né? Aham! A irmã tá aqui tomando leite. Que é isso, Má? Suco de mazã. Leite. Ô, gente, na moral, você... Bebendo minha água, minha gente, ensina aqui, né? Pra me hidratar. Lá, lá, lá. Pai, é muito fofoqueiro, mãe, mãe. É o quê? Pai, é muito fofoqueiro, mãe, mãe. É o quê? Mãe tá aqui, né? Com o Tunico Nicolau, que é o nome completo do cachorro. Marielle tá ali jogando, Palma também. E Mariano tá aqui. Oi, pai. O que temos hoje pro jantar? Uma cachoeirazinha cozida, né? E uma carninha, né? Ao molho, né? Ao molho. Daqui a pouco eu mostro ele pronto, o prato pronto, viu, gente? Mariano no comando. Olha pra aí. No cheiro, vocês que têm noção. Minha gente, olha essa carne de pai. Mexe aí, põe nessa carne. Olha esse molho dessa carne de pai, minha gente. Não tem condições. Arrasa demais, viu? Olha pra aí. Deixa eu botar com água na boca pra comer com essa macaxeira. Ai! Hoje é a transformação de Palma. Vai acontecer. Vou cobrir tudo? Posso? Sem resenha, mãe. Vou fazer sério mesmo. Eu posso cobrir as coisas? Vou entrar lá pra ninguém descobrir o segredo do cabelo secado. Meu amor, eu vou postar tudo, gente. Deixa comigo. Olha e vou fazer um segredo aí. Vou, minha filha, reverendo. Gente, eu vou chamar esse cabelo aqui. Pá, posso mostrar antes e depois? Por favor, pá. Posso antes e depois? Posso? Antes e depois. Gente, se vocês acham que já virou progressiva agora, vocês não conhecem essa. Então é claro. Vou cobrir tudo. Posso cobrir. Até tomando o banho, lavando, ó. Olha. Não, aqui embaixo. Tu vai lavar pra mim? É, mas vou fazer progressiva aqui embaixo também, aí. Começou, né, gente? Lavando o cabelo com anti-resíduo, né, pá? Vai, é, 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 minha filha. Porque eu tenho que cobrir tudo. Tenho que cobrir tudo. Gente, anti-resíduo, ó. Pra começar a progressiva. Vocês vão ver como é fácil, viu? Olha pra aí. Vai ficar bonita bater a menina. Eu vou ver com o cabelo, minha gente. Olha que cabelo. A minha tem muito cabelo, minha gente. Vai ganhar a minha bonita. Será que ela não fica cabeludo ou não, minha gente? É, vou deixar a inquieta aqui. Agora vai estar trocando de roupa, né, pá? Ih, é isso. Agora vamos secar esse cabelo, né, gente? Cadê eu aqui? Deixa eu ver. Achou! Olha, minha gente. Antes de fazer o cabelo de paloma, olha essa jantinha que eu peguei. Só assim pra segurar o rojão, viu? É o quê? Só assim pra segurar o rojão. Ela tem o cabelo, o cabelo de todo mundo aqui. É, calma, tem muito cabelo. Vocês vão ver, vai demorar muito esse cabelo dela hoje, viu? Inveja, inveja. Mas engraçado, você tem muito cabelo. Eu não vou ter o meu cabelo com esse teu rabo de casal. Cadê? Deixa eu ver, má. Não, a minha tem muito cabelo. Quem só, má? Um filapinho. O que a gente tem, né, não? Melanie vai ver que nem mal o cabelo de Melanie. Não, que inferno é o dinheiro que ele tá comendo, né, amiga? Pô, que aí tu lembrou de quem? O seu Mariela. Mariela. Se não falar o quê? Eu vou falar. É só de ver no que eu lembrei. De o quê? Deu nojeira. Deu nojeira. Deu nojeira. Deu nojeira. Deu nojeira. Ele comendo, mas quer falar nojeira. Ele estilou, viu? Foi, né, Paião? O outro que eu tô comando um... Caldinho, né, Paião? Não. Que é isso? Vai tá tolada. Macaxeira molhada e macaxeira com carne. Olha, gente. Olha pra aí a textura. Vai tá tolada. Não, minha. Eu tô comendo. Vai, Paião. Vai, Paião. Vai, Paião. Não precisa nojeira, não. Olha, começou. Com a nojeira, é. Olha, olha aí. Começou. Já podia malhar aí, Paião. Eu falamos aqui, ó. Não peço a história. Eu não fiz nada. Querendo falar nojeira e Paião comendo aqui o caldinho dele. É, cara. Fui, passeio de toalha dele. Minha gente, eu comi a tabaquice. Pisei no mijo. Fui lá para a hora do cachorro fazer xixi. Pisei na frota de xixi. Aí vou ter que trocar de calça aqui. Vou pegar uma de Mariana emprestada. Aí vim no closet dela, gente. Quando tem as coisas dela, pra poder pegar. E bulir. Vou bulir, peraí. Meu Deus, minha gente. Uma grávida lá foi no prato. Olha, Cláudia. Minha grávida, ela vai no prato, Cláudia. Depois vai inchar, Cláudia. Mariana, minha gente. Me obrigou. Vou lavar os pratos. É, olha. Para não ter comida, vou separar os pratos agora. Eu grávida. Foi o que, Má? A grávida não tá doente, não. Quem tá fazendo isso é a mãe dela. Tá aí quando o burro deram a mãe dela. Mas sim, tá doente. Poxa, aqui. Porque ela faz as coisas. Olha. Tá vendo? Passou o grave. Vamos mandar o número de peixe. Que foi, Pai? Hã? Quebrou o quê? Vai lá. Poxa. Para, Matinho, se cortar. Meu Deus, a taça. Olha a taça de um cristal dela. Bora beber uma, Pai. Bora tomar uma. Paguei a menina feira. Bora tomar uma, Pai. Bora. Olha, Cláudia. Diz que a bebê é grávida gestando. Olha, Kata. Tem nem um pente, não. Vou pintar o cabelo. É pra quê? Ai. Porfinha não pintou o cabelo mais não, né, porfinha? Não. É pra quê? Vem embora o cabelo. É a nova moda, né, Pai? Arrai. Um homem no elevador, aí ele olhasse pra minha cara e eu fazendo bem assim, ó. É, meu amor, é uma nova moda aí, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo uma brisca no ar. Tem que pintar, né, Pinha? Vinha de portinha. Vá, vá, vá. Foi o quê, mas aconteceu? Se ela vê que tem taça extra aqui, ela vai quebrar o resto. Mara, ele tem que ter taça extra, irmão. Mara, quando eu morava aqui com o Mara. Ela quebrou outro jogo todinho. Eu quebrei outro jogo todinho. Foi, Mara? Fala, Rafa, que foi oito. Foi, não. Eu quebrei só duas, mas... Você quebrou um bocado, Rafa. Não, quebrou só duas, mas sendo que foi o... Eu tava em Recife. O negócio. E eu soube de lá, rapaz. Que básica que quebrou o filho daqui. Quase o filho. Foi, Mara? Dizem que a mãe senti mais condado o filho, né? Então quebrou minha casa e falei, tá? Fui. Milite pra menina. Faz de bilite pra menina. Eu vou brinite pra ela. Não? Faz com a mãe até a mãe. Ai, Mariela. Oxe, Mara, a menina é um bebê disso? É, não, tia, tamo confeito. Bota o confeito pra ela. Dá a minha confeito. Milite pra ela. Minha, tira o plástico. Ó, minha gente. Pode ver que pelo volume do cabelo, a gente ia pensar assim. Não, é a cabeça dela. É só o cabelo. Abaixa pra viver. Gente, ela tem muito cabelo. Ela tem a cabeça pequena. Paz, quando derrubou isso aí? Pô, vê de frente. Pera aí. Isso aqui ela tem cabeça pequena. Minha gente, olha como o cabelo tá mais cheio. Eu fico fazendo assim, pá. E ela tá um ano sendo progressiva, né, Mara? E ela quer que o cabelo dela seque lisinho naturalmente. Então, eu pensei comigo, né? Olha isso. Deixa comigo, pá. Eu quero mostrar bem, por favor. Vê. Aqui, ó. Vem ver dentro. Isso aqui vai ficar bem lisinho. Vai secar naturalmente lisinho. Vai ficar lindo. Aqui, ó. E aí, muito cabelo. Gente, vocês olham assim. É por causa do caixa. Cheiroso. É. Vocês olham assim. É muito cabelo. Olha. É muito pra aqui. Gente, atualizações. Falam, mas tem muito cabelo. Muito cabelo, gente. Aí, agora, já desembaraçando o cabelo dela. Olha o quanto já cresceu de raiz. Pra virar uma tocaça. Vamos lá. Olha isso. Pra tentar aplicar o produto. Gente, em casa você consegue fazer isso. Eu mesmo, quando faço no meu cabelo, faço sozinha, né, Mi? Eu vou mostrar pra vocês a simples desembaraçagem que tá aplicando o produto. A atualização do momento é essa? A atualização do momento é que a gente tá desembaraçando pra começar a aplicação do produto. O cabelo tem que estar 80%, 90% seco, tá? Essa aqui é a antiga Fashion Golden. Tá no finalzinho, então eu vou colocar o rastinho dessa. Tá na nova embalagem, né? Essa é a nova embalagem. Agora se chama memorização capilar. Mas é o mesmo produto. Mas é o mesmo produto. O mesmo produto. Aí vai colocar aqui que a gente vai começar. Ah, e esse aqui foi coisa limitada, viu, gente? Não tem mais de um quilo. Já fui, corri, comprei essa de um quilo. Às vezes sem promoção e surge assim. Produto de um quilo. Mas é muito difícil, né? Eu vou sempre avisando a vocês. O maior que tem é esse aqui, de 500 gramas. Um centímetro da raiz, né, Mar? E aí eu vou fazendo assim. Ah, né? Assim, assim. Depois vai enrovar. Aí eu vou passando o pente, vou botando mais produto. Mas assim, esse um centímetro da raiz é importante. Não pode botar no couro do cabeludo. Ó, minha gente. Aí agora a Marília vai, ó. Tá vendo? Passando bem todos os fios. E a gente gastava tanto. Não era pra antigamente. Quando a gente não tinha dinheiro em salão. A gente gastava muito, minha gente. Se eu soubesse dar essa paixão gold antes. Não gastava tanto, porque a gente ia achar ela de progressiva. Só ela passando, minha gente. E olha isso. O cabelo já fica bem baixinho. Daqui a pouco ela vai passar o secador e a chapinha pra ativar o produto. Na verdade, a gente tem que lavar. Ah, lavar. E dar o produto só com água. 100% do produto só com água. Pra depois escovar da chapinha. Ô, Mar, tu vai dizer quanto tempo que tu botou silicone na bunda. Que besteira. Oi, Mar. Por que tu não vai me responder, Mar? O que tu sabe que eu não tenho? Oxente, Mar. E foi, foi. Pá. Quando você vier pedir pra fazer no seu cabelo, eu não faço mais. Só por causa que você vai debaixinho. É, Mar. É, Mar. É, Mar. Oxi. É, Mar. Vai comer, Mar. Oxi, Mar. Teu lábio tá bem hidratadinho. Tá usando o que, Mar? 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 Atualizações, atualizações. Oi, boa noite. Oxi, gente. Boa noite, pai. Tá fazendo o que aqui? Narra aqui, por favor. Não, é lá. A gente tá tentando fazer a transformação, Mar. Ó, sexta-feira do teu pai vai embora, né, Mar? Oxi, gente. A gente tá tentando fazer a transformação, mas a gente tá meio difícil. A gente vai conseguir. Ora, gente. Domingo, olha. Olha, gente. Que delícia. Vou ganhar dinheiro. É meu dinheiro aqui, ó. Vamos multiplicar esse dinheirinho aqui, viu? Manhã, vamos fazer dinheiro. Chega. Já, vai, 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 vai. Já. Ô, senhora, pois faz tempo. Gente, bora que eu peguei todas as cartelas da sorte, ó. Peguei o feijãozinho. Eu que vou ganhar essa disputa. É todo mundo aqui, ó. Acho que quem vai ganhar sou eu, vai, vai, vai. Não, é que é tirar a onda, né, Linha? Me deixa, meu moleque, vai, vai, vai. E a primeira pessoa que bateu foi MC Sacolinha. Dá um oi, Sacolinha! Pra ver, seu Quinto. Pá, já tá lavando o cabelo. Já sentiu diferença, não foi? Agora vai ativar o produto, que não tá ativado, que é secando e passando chapinha. Olha, já tá muito diferente, minha gente. Outro cabelo. Gente, olha o brilho desse cabelo sem escovar, porque isso aqui ela só secou, mas não sabe escovar. Só que tem que passar chapinha bem quente, viu? Bem quente pra poder ativar o produto, ó. E mexe bem fininha. E mexe bem fininha, mas ele tá aqui passando. Qualizações do momento, ainda estamos aqui, viu? Olha esse cabelo, minha gente. Caprichem na chapinha, gente. Caprichem que... Tem que caprichar na chapinha pro resultado ser impecável, né, Mar? É, porque o segredo da progressiva é a chapinha, né, gente? É, verdade. Minhas fofinhas, fofinhas. Dá aí, ó. Um caldinho de mandioca, tá? Hum, valência. Ai! Vai terminar de cabelo bem escorridinho, né? Faz uma franja. É, deixa eu pegar essa menina e meter essa tesoura uma vez. O que? Você lembra quando eu fiz uma franja em tu? Eu vi. Eu mando uma foto pra botar aqui, gente, como ela ficou linda. A gente viu franja. Ficou parecendo uma gueixa. Minha gente, resultado final do cabelo de palma. Olha isso, que cabelo lindo, minha gente. Liso não, viu? Olha isso. Dentro. A gente não vai molhar hoje porque tá tarde, tá? Amanhã, outro dia, ela molha. Eu vou mostrar pra vocês ele molhado. Vai secar, vai ficar desse mesmo jeitinho, né, Mar? Bem lisinho mesmo. Fica bem lisinho. Vai ficar mais bonito porque fica mais soltinho, né, Mar? Fica assim. Coisa linda, Mar? Indo pra casa, minha gente. Já vou finalizar aqui. Já vou dar tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Porque já fiz muitos tolas. Já passou do limite. Aí já tá apagando. Aí amanhã a gente tem galinha a mais, tá? Beijo. Tomar um banho agora. Botar um filminho e deitar pra ver se dá sono. Tchau. 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 Tchau.